Nós vamos embarcar agora numa viagem especial com Álvaro Garneiro. Ele foi conhecer a ilha paradisíaca que pertenceu a um dos maiores nomes de Hollywood. Bom, Álvaro foi até lá e você já pode imaginar, né? Viveu dias de um verdadeiro astro do cinema. Um cenário que mais parece de cinema e que encantou uma estrela de Hollywood. Um dos lugares mais bonitos que eu já conheci. É impressionante. A ilha de Tete Aroa fica a 60 quilômetros do Taiti, na Polinésia Francesa. Aliás, é em Papete, principal cidade do Taiti, que Álvaro começa a aventura de hoje. Eles seguem para o principal aeroporto local, que tem uma área exclusiva para os turistas que vão a Tete Aroa. Olha que bacana, é como se fosse um lounge privado. A pista é praticamente exclusiva. Daquele lugar partem apenas voos para Tete Aroa. Vou deixar as mochilas aqui, porque é muito pequeno ali dentro. Muito pequeno mesmo. Cabem cerca de 10 pessoas no avião. O voo entre Papete e Tete Aroa demora menos de 20 minutos. Chegamos. Calor demais, viu? E da pista já dá para ouvir uma musiquinha tocando ao fundo. É a recepção do único hotel da ilha. Tete Aroa ocupa uma área de cerca de 6 quilômetros quadrados, divididos em 12 motus, como são chamadas as pequenas ilhas dali. Tete Aroa ficou famosa por ser uma ilha de propriedade de um dos maiores nomes do cinema de todos os tempos, o ator Marlon Brando. Quanto tempo você tem? Eu não sei ainda. Ele conheceu o lugar na década de 60, quando filmava por ali o Grande Motim. E assinou um contrato com o governo da época de um arrendamento por 99 anos. Marlon Brando então se casou com uma taitiana e teve dois filhos. Enfim, se mudou para a ilha, lugar onde se refugiou até o final dos anos 80. Ele faleceu em 2004, nos Estados Unidos. E não surpreende porque o astro ficou encantado com a ilha. Tudo é naturalmente lindo ali. Em 2002, dois anos antes da morte de Brando, ele assinou um contrato permitindo que se construísse um resort de luxo na ilha. O hotel abriu as portas em junho de 2014. Um local pensado para ser, acima de tudo, sustentável. Aqui tem 4.500 painéis. Eles estão colocando mais uns 2 mil aqui. E com isso, eles vão conseguir gerar 100% de energia limpa. O ar-condicionado que gela todo o hotel também é especial. A água é tirada direto do fundo do oceano. A água do mar vem, ela passa pelas placas de titânio. E com isso, ela refresca a água da chuva que está aqui. E a água circula e volta para a natureza, sem nenhum impacto. Entre as modernidades do quarto, uma TV que se esconde no móvel para não atrapalhar a vista. E um tapete com um sensor para acender a luz do banheiro. Pisou aqui, as luzes no chão aqui, olha lá. They come over here, né? The lights? Olha aqui. E aí você tem a luz aqui para o banheiro, acesa. Nas áreas comuns, tudo lembra a natureza. Os vestiários têm a forma de ninho de pássaro. Olha isso aqui, olha o trabalho da madeira entrelaçada no teto. É um ninho, você está exatamente dentro de um ninho. Gente, espetacular. Que bom gosto. A massagem acontece ao som da flauta polinésia. Uma diária no hotel de Tete Aroa custa 12 mil reais por pessoa. Depois da massagem, Álvaro vai para a praia e conhece um quiosque chamado o Bar do Bob. É um bar que manteve as tradições aqui do Marlon Brando. Ele foi homenajado com um assistente dele, que era o Bob, era o melhor amigo. Ficava aqui vendo o pôr do sol. Os funcionários do hotel garantem que o quiosque mantém as mesmas características do tempo em que Marlon Brando morou ali. Eles preparam aqui o Dirty Old Bob, uma bebida que Brando tomava todas as noites ao lado do amigo. Uma mistura de uísque, suco de limão e abacaxi com mel produzido na ilha. E um ovo. A ideia da clara é para dar consistência e deixar aquela espuma no copo. Uma mistura saborosa. Meu amigo é delícia. Nossa, que delícia. Por isso que o Bob e o Marlon ficavam aqui, além de ter essa paisagem maravilhosa, tomando esse Dirty Old Bob. E para fechar o dia, na ilha do Marlon Brando, um pôr do sol dourado, digno de uma verdadeira estrela do cinema. No dia seguinte, Álvaro acorda cedo para conhecer melhor a ilha de Tetyaroa. Agora nós vamos conhecer um pouco aqui da lagoa e tem 12 desses motos, que são essas pequenas ilhas nesse arquipélago aqui de Tetyaroa. O guia que acompanha a nossa equipe é o Tironi, nascido em Moreia, outra ilha da Polinésia Francesa. Além de explicar o trajeto que a equipe vai fazer, Tironi conta uma curiosidade sobre a ilha. Ela é quase toda cercada por recifes de coral, o que torna o acesso via barco quase impossível. Com exceção de uma pequena parte do Recife, que precisou ser aberta para que a ilha não ficasse completamente isolada do mundo exterior. Essa é uma ilha que não tem uma grande passagem. Esse barco que a gente está, não consegue sair para o mar aberto. Em poucos minutos, eles chegam à primeira parada do passeio. Um motu chamado Tauru Naiti, que por séculos abrigava as riquezas da realeza que comandava as ilhas da região. Na antiguidade, os reis, a realeza, escondiam os tesouros, as joias aqui, as coisas preciosas nessa ilha. Hoje não há moradores nem visitantes no motu. O solo dali é considerado sagrado. Ninguém tem direito de colocar o pé nessa ilha. O que favoreceu que outra espécie dominasse o lugar. Como não tem a presença humana ali, virou um reduto de reprodução de pássaros. Só de uma espécie tem mais de 20 mil pássaros ali. Seguindo viagem. E eles chegam em outro motu. Um lugar chamado Reiono. Tironi mostra para Álvaro um pássaro bebê ainda no ninho. Mas ele cresce rápido e em menos de um mês está do tamanho dos pais. E esse pássaro chama em espanhol, ele chama bobo, né? Bobo é nisso. Em espanhol. Redfoot bobo. Pé vermelho bobo é o nome dele em espanhol. No Brasil, o pássaro é conhecido como a tobá de patas vermelhas. E é a espécie de pássaro mais abundante por ali. De repente, um tubarão passa perto. Tironi dá uma dica. O melhor é evitar movimentos bruscos para não irritar o animal. Ele falou o seguinte, se você não se mexer, ele não sente a vibração, ele vem bem pertinho. Olha lá. O tubarão é da espécie galha preta, a mesma que nadou ao lado do Álvaro há algumas semanas. O guia leva Álvaro para dentro da Mata de Reiono. E mostra uma árvore com uma plantinha de gosto peculiar. Essa árvore do nome dela é árvore repolho, né? Em inglês é cabbage. E essa folha tem um gosto de repolho mesmo. Andando pela mata, um outro animal chama a atenção de Álvaro. Olha lá onde é que ele está. Vem devagar. Esse ali tem de duas ou três semanas já. Ele fica no galho, ele nasceu ali. O pequeno pássaro é da espécie andorinha do mar, que fica por cerca de 70 dias de pezinho no tronco da árvore. Só sai quando aprende a voar. E esses pássaros só colocam um ovo, então é um filhote por temporada. O motu de mata praticamente virgem abriga outras espécies curiosas. Como o maior caranguejo terrestre do mundo, conhecido como caranguejo do coco. O caranguejo chega quase de uma perna pra outra, que é daquelas, das garras, pode chegar até um metro. E chega até 12 quilos. Como é muito quente, durante o dia ele fica embaixo da terra. Estudos dos cientistas locais apontam que existem cerca de 200 desses caranguejos só ali em Reiono. Perguntei pra ele como é que ele sabe que tem 200. Porque eles colocam os cocos aqui e à noite eles vêm aqui com a lanterna e eles contam quantos caranguejos estão ao redor de cada coco. Outros dois tipos de caranguejos são vistos pela ilha. Olha. Permita. Permita. Peguei ele, mas mesmo se ele cair... Olha que graça. Lindo. A espécie é conhecida como coenobita e usa como proteção a concha abandonada de um caracol. Álvaro segue para outro motor. Oroadeira. Local que fecha com chave de ouro a viagem dos 50 por 1 pela Polinésia Francesa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.